Há alguns líderes espirituais que são carismáticos, populares, seus discursos são elaborados, bem produzidos, falam de amor, paz, Deus, e nos trazem algum conforto. Mesmo assim, fica uma sensação de que falta alguma coisa a mais. Esses são os mestres consoladores. Eles nos trazem certo conforto, mas não servem para qualquer tipo de discípulo. São diferentes dos mestres iluminados. Vamos diferenciar então o comportamento e o estilo desses dois tipos de mestres e por você mesmo descobrir qual deles é mais a sua preferência. O mestre iluminado já diz o nome, veio trazer a luz. Possui excelente humor e presença de espírito. Ele não tem medo de dizer a verdade, nem que isso vá fazê-lo perder discípulos. Para ele o importante é a verdade. Suas mensagens não são complexas, mas exigem mais atenção do discípulo. Não para desvendar o mistério, mas para seguir uma linha de raciocínio que o próprio discípulo, com seu discernimento, descobrirá por si só. Seu ensinamento é profundo, para não se esquecer nunca mais. Trata o discípulo como um guerreiro, com certa dureza, confiantes na sua maturidade, na sua fé que não é mais frouxa. O mestre consolador é aquele que com certeza é mais popular. São sempre agradáveis, estão sorrindo, posando para fotos. Suas palavras são doces, suas mensagens curtas, com significados até óbvios. Na maioria das vezes superficiais. Para assuntos complicados, costumam enrolar ou evitar temas delicados. Ser permissivos quanto aos vícios e a vida mundana. Tratam discípulos como criancinhas, ainda despreparados para as verdades da vida. São extremamente cuidadosos para que não fujam, pois sua fé ainda é frouxa. Escolha assuntos considerados impertinentes. Pesquise a fundo, sem medo, com bastante empenho e veja o que cada mestre tem a dizer. Vai depender de você escolher qual faz mais do teu gênero. Sous-titrage Société Radio-Canada